Em defesa da família Dia 7 de outubro, 44, 7, 7, vamos juntos confirmar Para avançar, chegou a hora, o Amapá irá mudar Mas Portidio é um novo, vamos juntos avançar Nossas famílias merecem respeito Vamos lá, digitar e confirmar 44, 7, 7, da Federal do Amapá 44, 7, 7, é Pastor Tizu 44, 7, 7, vamos juntos avançar 44, 7, 7, pra Federal 44, 7, 7, 44, 7, 7, é Pastor Tizu 44, 7, 7, 44, 7, é Pastor Tizu 44, 7, 7, 44, 7, é Pastor Tizu 44, 7, 7, 44, 7, é Pastor Tizu 45, 7, 44, 7, é Pastor Tizu Obrigado.